Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é uma solenidade muito importante para nós, para a Igreja Católica. A solenidade de hoje tem o nome de Ascensão, que é diferente de Assunção. Tem dois momentos na Igreja que nós celebramos festas solenes com nome parecido, Assunção e Ascensão. A Ascensão é o momento em que Jesus sobe ao céu, pelo seu próprio poder. E a Assunção é quando os anjos de Deus levam Nossa Senhora para o céu. Nossa Senhora sobe ao céu, não pelo seu próprio poder, porque Nossa Senhora não é deusa. Ela é levada ao céu pelos anjos. Hoje a festa se concentra na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que sobe ao céu pouco antes do Pentecostes. A liturgia da Igreja está obedecendo a cronologia bíblica, porque no tempo, no ritmo da Bíblia, na cronologia da Bíblia, antes do Espírito Santo ser enviado no Pentecostes, Jesus sobe ao céu. Então, hoje é a Ascensão, porque domingo que vem já é a solenidade de Pentecostes, que é a celebração do envio do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora no Cenáculo. E domingo que vem termina o período pascal, período que a Igreja se reveste de branco, que usa esta vela, a partir do domingo que vem, domingo que vem será o último dia no mundo inteiro, que a Igreja Católica, na missa, vai usar este velão aqui, já tem os dois castiçais, as duas velas do altar, e este velão que lembra a presença de Jesus como uma coluna de luz que guia o mundo. Padre, por que vai tirar esse sírio? Porque o Espírito Santo, a força de Deus, a luz de Deus, estará dentro, em nós. É a celebração da presença do Espírito na Igreja. Então, o Espírito, Jesus e o Pai, que são três deuses, não é? Ah, não? Três deuses ou um Deus? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, certo? Então, são três deuses, vai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três deuses, não é não? Quem acha que há três deuses, levanta a mão. Quem acha que há um deus, levanta a mão. Então, prova. Padre, como é que eu provo? Isso é um mistério. O mistério da Santíssima Trindade, um único Deus, em três pessoas. Na ascensão, Jesus volta para o Pai, mas não abandona o Seu povo, não abandona a Igreja. Ele manda o Espírito Santo e o Espírito Santo mantém a presença da Trindade inteira dentro de nós. São Paulo afirma que, sem o Espírito Santo, não seríamos capazes, sequer, de pronunciar o nome de Jesus. Para pronunciar o nome de Jesus, precisamos do Espírito Santo. E quem pronuncia o nome de Jesus está honrando o Pai, porque Jesus mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então, domingo que vem, encerra o tempo pascal com a solenidade de Pentecostes. Hoje é a ascensão. E o que é que acontece na ascensão? Jesus sobe ao céu. O que isso significa? Significa que o Senhor nos abandonou? Não, muito pelo contrário. E se você tomar aqui o texto da primeira leitura, dos atos dos apóstolos, você vai encontrar a narrativa deste momento. Jesus sobe ao céu. E enquanto sobe ao céu, os discípulos ficam atônitos. Diz o versículo 9. Que nuvem é essa? Hoje nós entendemos que essa nuvem é como se fosse os sacramentos. Nós não vemos Jesus como os discípulos viam naquela época. Vemos só a nuvem. Que nuvem é essa? O sacramento da Eucaristia, o sacramento do batismo, o sacramento do crismo, o sacramento da confissão, da reconciliação, da penitência. O sacramento da unção dos enfermos. Os sacramentos são sinais sensíveis da ação, da presença, da existência de Deus. Esses dias atrás eu estava meio doentado. E o Padre Tiago veio me visitar. Ele veio visitar o doente. Aí ele veio, assim, Padre, me perguntou como é que eu estava. Falou, eu trouxe os santos ovos e disse, oba, me dá a unção. Recebi a unção dos enfermos e não morri. Tem gente que tem medo da unção dos enfermos. Ah, se chegar o Padre com a unção, armaria. Quando eu vou para o hospital, que eu vou de batina preta, tem gente que já fica assim. O Padre está na cruz olhando para o chão. Meu Deus, quem vai morrer hoje? Pelo amor de Deus, o Padre não é sinal de morte, não? E ele foi, deu a unção e que beleza. Depois da unção as coisas melhoraram. A unção é a cura. A unção dos enfermos. O óleo da unção é o óleo da cura. Essa nuvem que encobriu os olhos, impedindo de ver o Senhor, hoje nós entendemos que é o sacramento. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. O que nós aprendemos no versículo 10? Quando experimentamos momentos de desolação. Porque foi uma grande desolação, gente. Nosso Senhor falou que ia embora e estava indo embora. Os discípulos conviveram com Jesus três anos. Viajaram com Ele. Pregaram com Ele. Dormiram com Ele. Fizeram milagres. Vendo Ele fazer os milagres, eles também fizeram milagres. Junto com Ele. Choraram com Ele. E de repente o Senhor vai embora. É um momento duro. Parecia um momento de luto. Ele já tinha sofrido tanto no sepultamento do Senhor. Já tinham chorado Jesus. Eles viram. Foram lá sepultar o Senhor. Eles ainda estavam emocionalmente mexidos. Uma pessoa que enfrenta o luto, por exemplo. Uma pessoa normal. Uma pessoa normal. Processa o luto num tempo mínimo de dois anos. Demora dois anos para a pessoa processar mentalmente, psicologicamente o luto. Então, se você encontra alguém, ou se você está vivendo luto, tem menos de dois anos, não se assuste se de vez em quando você tem aquela... Oscila. Fica triste. Lembra da pessoa que foi embora. Chora. Isso é normal. Eu corrigi a minha frase. É tempo máximo de dois anos. Porque depois de dois anos, se a pessoa continua em luto, tem algum problema aí. Pode ser até depressão. Pode ser uma disfunção cerebral. Está faltando um pouquinho de ocitocina. Passou de dois anos, acenda a luz amarela em casa. Mas até dois anos, a pessoa chorou, se isolou, está lá, vai lá no cemitério, conversa com o defunto pela tumba. É duro. Quem aqui já passou pelo luto, levanta a mão. Quem já passou pelo luto? Quem aqui nunca passou pelo luto? Bendito seja Deus. Muitos de vocês nunca passaram por esse luto do primeiro grau, por exemplo. Mas quem já passou, entende o que eu estou falando. Os discípulos tinham vivido um luto com o sepultamento de Cristo. Depois vivem uma grande alegria, porque o Senhor ressuscitado aparece. E de repente ele vai embora. Ele vai embora. Qual é a atitude dos discípulos? O versículo 10 fala. Eles continuavam olhando para o céu. Na hora da dificuldade, olhar para o céu. Para de olhar para o problema. Para de olhar para a sua dor. Já viu quando a criancinha machuca? Não sei se já aconteceu com vocês, mas lá em casa era muito comum. Então eu, quando era pequeno, eu sempre fui artista. Sempre gostei de fazer arte. Então fazia arte. Uma arte que eu fiz uma vez foi espetar meu pé no prego. Entrou o prego no pé. Minha mãe, coitada, que nunca fez curso de enfermagem, nunca fez curso de medicina, nada. Naquela pobreza, nós éramos sete filhos para ela cuidar. O que ela tinha lá era aquele negócio maravilhoso, que hoje já não faz mais do mesmo jeito, que se chama metiolate. Que o de agora não presta. O metiolate de agora não presta. Porque você passa e não sente nada, parece que está passando água. Mas o de antigamente doía mais o metiolate do que a ferida. E como nós sabíamos desse negócio, quando a gente se feria, escondia da mãe. Para ela não passar o maldito metiolate. Bom negócio em ferir das costas loucas. Machuquei o pé, pisei no prego. A hora que a mãe chegou, falou assim, Vem aqui. Não mãe, já melhorei. E a primeira coisa para provar que eu melhorei, é parar de olhar para a ferida. Porque se você ficar, já melhorei, ficar olhando para a ferida, parece que a ferida continua, parece que ela dói mais. Está passando por algum problema? Para de olhar para o problema. Seu namorado colocou um enfeito na sua testa? Fez você ficar parecendo uma vaca, um boi, com chifre? Para de olhar para esse problema, para essa traição. Olha para o céu. Olha para o Senhor, com os pés no chão. Consciente. Mas olha para Deus, olha para o Senhor. Está passando por dificuldade, com medo, pânico? Olha para o Senhor. Para de ficar olhando. Ficou sabendo dos defeitos? Descobriu um defeito do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa? Para de olhar para o defeito e olha para o céu. Porque se você ficar olhando para o problema, o problema aumenta. Ele aumenta. E o ser humano se torna aquilo que contempla. O ser humano vai se transformando naquilo que contempla. Se você ficar contemplando o problema, o problema vai te absorver, vai te fagocitar, vai te engolir, vai te digerir. Você está passando por algum drama? Está triste? Está com medo? Está olhando essa pandemia, essa quarentena que não tem fim? E quando parece que está melhorando, aparece mais três casos, depois um melhora, depois sabe, agora um parente está doente e o outro que morreu. E para de olhar para o problema e olha para o céu. Faz a sua parte, pés no chão. Não seja tolo, não seja alienado, pés no chão. Faz a sua parte, se cuide. Mas não fique olhando para o problema, porque senão o problema vai te engolir. E os discípulos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Então, apareceram dois homens vestidos de branco. Eles disseram, homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Olha só. Temos que olhar para o céu. Mas não podemos ficar feitos bestas também, o tempo todo não. Temos que agir. A gente olha para o céu para adquirir força. Para receber do céu a luz, a instrução, a sabedoria, o discernimento. E depois temos que agir. Olha só o que os anjos estão dizendo. O que vocês estão fazendo aqui? Olhando para o céu. Oh, suas anjos estão batizadas. Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo. Como o visteis partir para o céu. Então, os anjos dão para os discípulos esperança. Olhamos para o céu para ter esperança. E é a esperança que nos faz continuar caminhando. É com esperança que a gente começa a planejar. Quando passar essa pandemia? Foi a primeira coisa que eu vou fazer. Se eu for viajar, qual é o primeiro lugar que eu vou viajar? Padre, nem sei se essa pandemia vai passar. Independente disso, nós não podemos ficar parados na angústia, no medo. Olhando para o céu, recebemos o socorro divino. E com este socorro, vivemos a esperança. É o que a igreja reza na missa. Depois do Pai Nosso, lembra como é que a igreja reza depois do Pai Nosso? Livrai-nos de todos os males. Alguém sabe? Livrai-nos de todos os males. Ó Pai, e dai-nos hoje. Ajudados, sejamos e protegidos. Enquanto, vivendo a esperança. Viver a esperança. A ascensão do Senhor acende em nós esperança. A segunda leitura fala algo muito maravilhoso. Porque é exatamente por meio da ascensão do Senhor que Jesus se torna a cabeça da igreja. Essa semana que passou, eu fiz aqui na nossa rádio, nosso sistema de comunicação, algumas pregações no Bom Dia Família, a série Católico Graças a Deus. Fui respondendo algumas perguntas. Respondi a pergunta se católico adora imagem, se católico adora santos, se pode fazer promessa. O que mais que eu respondi? Foi se a Bíblia nossa é diferente da Bíblia dos crentes. Várias perguntas. Vou fazer mais dois programas ainda desta série. E a atenção para esta série é o quê? Sermos felizes por ser católicos. Olha aqui o que o texto está falando. Não é o padre Delto que está falando. Não é Constantino que falou. Não é Papa Francisco que falou. Quem falou foi São Paulo. Na carta aos Efésios. Ele fala o seguinte, sim, ele, Deus, pôs tudo sob os pés de Jesus. Jesus que está acima de tudo e que é a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Que igreja? A igreja católica. Prova. Olha aqui São Paulo. São Paulo, colega de São Pedro. Quem foi São Pedro? O primeiro Papa. Cristo não é a cabeça da igreja tal. Igreja do cuspe sagrado. Igreja do desce fogo e vai embora. Igreja da ovelha perdida da casa de Israel. Igreja da seta que voltou e não volta mais. Igreja da pedra que rola rolando. Jesus Cristo é a cabeça da igreja católica. De onde é que surgiu esse nome católico? Porque esses apóstolos aqui espalharam o ser pelos quatro cantos do mundo e pregaram o evangelho. E a palavra católico significa universal, presente no mundo inteiro. Não existe um município nesse Brasil que não tenha uma cruz para significar a presença católica. Não existe uma cidade no mundo inteiro onde não haja a presença da igreja católica. Nenhuma cidade. Por isso é universal. Católico. A palavra católico significa universal. Por isso que quando alguém roubou esse nome universal, até a igreja nessa época não tinha essa noção. Senão podia ter feito uma patenteada o nome. Quem podia imaginar que existia um aloprado que ia roubar o nome da igreja? Rouba tudo. Aí chamou a igreja lá de universal. Universal é uma obra. Aquela igreja foi expulsa de Portugal duas vezes. Duas vezes. Conheço amigos meus lá falaram. Tem acesso à informação. Voltou de novo, porque não tem vergonha na cara. Voltou para lá. Universal porque está presente no mundo inteiro. No mundo inteiro. Apostólica porque é dos apóstolos. Romana porque o primeiro papa morreu, está sepultado em Roma. Igreja católica, apostólica, romana. Que igreja é essa? Essa é a igreja que São Paulo está falando na carta aos Efésios. Sim, ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele que está acima de tudo a cabeça da igreja. Que é o seu corpo. A plenitude daquele que possui a plenitude universal. Eu quero hoje convidar você a encher seu coração de esperança. Especialmente nesta semana de preparação de novena de Pentecostes. Nossa comunidade está gravando as novenas de Pentecostes e colocando à disposição todos os dias. Reze com a comunidade, preparando seu coração para a grande solenidade do próximo domingo. A festa solene de Pentecostes, o envio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não conseguimos ter esperança. Sem o Espírito Santo não conseguimos olhar para o céu. Sem o Espírito Santo ficamos presos nas nossas mazelas. nos assustamos porque nós não somos perfeitos. Nós temos defeitos. Nos escandalizamos. O Espírito Santo é a maior necessidade que nós temos. Mais necessário do que o ar que respiramos. É o Espírito de Deus. Eu te peço, ó Pai, humildemente, ó Deus, querido Deus, querido Senhor, em nome de Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, neste mês de Maio, tão lindo, ajuda-nos, Senhor, a olhar para o céu e receber do céu, das coisas do alto, a esperança para viver neste mundo tão complicado. Senhor, aqui, as pessoas brigam entre si, acusam-se mutuamente, começam a degladear entre si enquanto muitos outros sofrem, alguns morrem de fome. Querido Deus, manda até o Espírito Santo para que não percamos a esperança. Diante de tantas notícias ruins, sejamos povo de esperança, possamos viver a esperança, porque sabemos que o Senhor que subiu ao céu está sentado à direita de Deus Pai, um dia voltará, e quando o Senhor voltar, será inaugurado um novo céu, uma nova terra, e toda lágrima dos nossos olhos será enxugada, e quando o Senhor voltar, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais lágrima, nem choro, porque o Senhor virá para instaurar um tempo novo. Senhor, que esta esperança nos faça continuar. Estou pedindo, Senhor, por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão deprimidos, os que estão em luto, os que estão doentes, os que hoje precisam do efeito desta oração. Manda, Senhor, teu Espírito, para que sejamos cheios e conduzidos, guiados pela esperança, que só o Senhor pode dar. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Virgem Maria, pela fé, pela igreja, pelos sacramentos, pelo Evangelho, obrigado, Senhor Deus, pelo Espírito Santo, que nos ajuda agora a tomar posse da benção, da cura, da libertação, que assim seja, que assim se realize, que assim se cumpra na sua e na minha vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.